Desde sempre, Manuela teve o sonho de empreender. Em 2020, o momento decisivo chegou. Desempregada, ela percebeu que era a hora perfeita para abrir seu próprio negócio. Uma empresa de cestas personalizadas. Hoje, a empresa de Manuela fatura cerca de 7 mil reais por mês, mostrando que seu sonho se tornou uma realidade de sucesso. Na época da pandemia, foi logo após o dia dos namorados que eu vi uma grande demanda, muita procura das pessoas presenteando o seu parceiro com cestas personalizadas. Aí, me bateu aquele pensamento que eu pensei, achei algo muito bonito, muito interessante. E pensei que realmente era algo que eu conseguia fazer. E nisso, eu comecei divulgando, fazendo alguns modelos, vendendo para amigos, para familiares, vizinhos, pessoas mais próximas. E aí, logo em seguida, veio o dia dos pais, que foi quando a gente realmente cresceu nas vendas, as vendas expandiram, para pessoas que não eram tão próximas, amigos, conhecidas, vizinhos, pessoas desconhecidas, de fora, procurando. E nisso, a loja foi crescendo, né? Ela foi crescendo, foi se desenvolvendo. Hoje, a gente já está com mais de 21 mil seguidores. Gerar emprego e renda é uma das vocações dos microempreendedores. De acordo com dados da Junta Comercial do Piauí, somente no ano passado, entre os meses de janeiro e outubro, o Piauí registrou a abertura de 7.200 novas empresas em todo o estado. Para essa, na lista do SEBRAE, este momento na abertura desses empreendimentos mostra que a melhora econômica do país deixa os empreendedores mais confiantes. Hoje, nós temos, por exemplo, o empreendedorismo por oportunidade e o empreendedorismo por necessidade. Então, o potencial empreendedor ou ele enxerga oportunidades no mercado para abrir um negócio ou ele precisa empreender para manter a família dele. E isso faz com que, por exemplo, nasçam novos microempreendedores individuais e esse microempreendedor depois cresce, vira uma pequena empresa, uma empresa de pequeno porte ou uma empresa com um viés tecnológico ou inovador no estilo de startup. Então, essa crescente, ela tem um impacto em geração de emprego, geração de renda, autonomia, independência. No Piauí, as áreas que mais cresceram nos últimos anos foram o comércio, a saúde, as atividades profissionais, científicas e técnicas e os serviços. O que realmente se destaca é que a maioria desses negócios é liderada por mulheres. A gente consegue observar que as mulheres, no papel de líder da família, elas conseguem ser criativas ao abrir seus empreendimentos e tentar conciliar as atividades, por exemplo, de casa e da família com o empreendimento, com uma loja talvez online, que vai permitir ali uma conciliação das atividades. Então, as mulheres realmente estão despontando no empreendedorismo com ideias criativas, com novidades, levando muita coisa boa para o mercado. Hoje, Manuela diz que tem mais qualidade de vida. Hoje eu consegui me reestruturar financeiramente, porque na época que eu comecei eu não estava trabalhando. Aí hoje eu já consigo me manter, manter uma casa tranquilamente.